Seja para trabalhar, malhar, ir ao supermercado ou passear, os fones de ouvido fazem parte da vida de muita gente. E foi pensando em tornar tudo mais prático que os fones Bluetooth vieram pra ficar. É por isso que a partir de agora, nós do Review Custo-Benefício vamos te apresentar os melhores fones Bluetooth in-ear de até 150 reais. Para descobrir qual fone vai resolver suas necessidades e valer o investimento, continue aqui com a gente que vamos te contar tudo. E é claro que depois de escolher o seu modelo preferido, os links seguros para a compra estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E caso você goste de economizar e curta o conteúdo, peço que se inscreva no canal. É gratuito e você ainda nos ajuda a produzir cada vez mais análises dos seus produtos favoritos. Aviso o dado, então bora pro Review. O nosso primeiro analisado de hoje é o Philips T2206. Sem dúvidas, um dos melhores da seção baratinhos. Como podemos ver, esse Philips conta com um design bem pensado, garantindo conforto, ergonomia e segurança. Seu sistema conta com microfones e com cancelamento de eco, além de uma tecnologia que reduz ruídos, oferecendo maior qualidade auditiva. Outro ponto bem interessante é a sua resistência a respingos e suor, com o certificado IPX4, oferecendo segurança para atividades externas que possam enfrentar chuva e suor, por exemplo. Além disso, é possível ouvir até 6 horas de reprodução com uma única carga, e mais 6 horas de reprodução com cada carga da case, que por aqui também são duas, totalizando 18 horas de reprodução. São 15 minutos de carga nos fones que garantem uma hora de reprodução, o que é essencial para aqueles momentos corridos nos quais você precisa de um fone que dê uma carguinha rápida. Já a sua conectividade Bluetooth 5.0 garante uma conexão que consome menos bateria e é mais estável. Ele entrega um som que não é tão potente, mas é bem equilibrado, apesar da ausência de graves. Esse fone com design simples e discreto, todo no plástico fosco e com opções de cores suaves, também é equipado com o modo mono. Assim, você direciona o som para apenas um fone, que poupa a energia do outro se precisar, pois você pode deixá-lo carregando. Além de serem super fáceis de conectar, ele emparelha assim que você liga o Bluetooth e conecta assim que tira da case. Aí o acoplamento A-Case é feito de forma magnética, oferecendo tranquilidade e menos riscos de quedas, mesmo que a tampa seja aberta sem tensão. Como podemos ver, na lateral do corpo do fone, há um espaço que reconhece comandos com toques, sendo eles atender ligações, avançar ou voltar músicas, colocar chamadas em espera ou recusá-las, além do play e pause. Esse aqui com certeza pode ser o seu modelo ideal e precisa estar na sua lista. Eu gostei disso. E o segundo fone Bluetooth indicado de hoje é o i2Go Pro. Equipado com o Bluetooth 5.0, ele garante maior velocidade e alcance excelente. Além disso, ele também conta com a tecnologia Bass Plus, que proporciona uma experiência sonora intensa com graves potentes e dinâmicos, além de uma ótima redução de ruídos externos. No geral, o som entrega uma qualidade bem acima do esperado. Esse design também é destaque do produto, pois além de ser muito bonito, o fone é leve e compacto, bem simples e minimalista, ideal para o uso diário nas mais diferentes ocasiões. Sua bateria, de 40 mAh, garante até 3 horas de uso, além da case oferecendo até 2 horas extras para os seus fones, sendo que a case leva cerca de 1 hora para ser totalmente carregada. Tanto os fones quanto a sua case se destacam por serem ultra leves e compactos, além de ter a fixação magnética que garante mais segurança e firmeza. E a conexão é suportada por distâncias de até 10 metros, sem ou com poucos obstáculos. Como podemos ver, a lateral dos fones conta com um espaço com função touch, que inclusive não é de botão como muita gente prefere. Por aqui, é possível comandos como play e pause, avançar ou voltar músicas, mudança de volume e acionamento da assistente virtual. Pelo precinho e pelas funções, vale muito a pena levar ele para casa. E o nosso terceiro analisado é o Redmi AirDots 2. Os fones da Redmi são queridinhos no mundo todo, e o AirDots 2 não fica para trás. Dono de um design simples e minimalista, além de extremamente pequeno e confortável. Pensado para se encaixar gentilmente em seus ouvidos, esse bonito da Redmi vem equipado com o Bluetooth 5.0. Por aqui, temos garantia de conexões estáveis em qualquer ambiente, sejam internos ou externos. O isolamento de ruídos é show, e ainda vem equipado com o modo single ear, feito para você utilizar em ambientes movimentados que exigem a sua atenção. Apenas um dos fones vai ser utilizado, e a conexão vai ser alternada automaticamente, além de funcionar perfeitamente a até 10 metros de distância. Por aqui, não temos como aumentar o volume da música, nem avançar através dos botões, o que pode ser um pouco chato para quem procura mais praticidade. Você pode apenas pausar, voltar a música ou ativar o Google Assistente. A qualidade sonora é bem ok, os graves são aceitáveis e o volume é alto, mas o delay por aqui marca a presença, então não é o modelo indicado para jogos. Esse bonito aguenta até 4 horas de duração da bateria, e pode recarregar até 3 vezes. São 12 horas de duração no total. Temos aqui mais duas opções de borrachinha para você escolher a que se encaixa melhor, e o cabo USB-C. Se você procura uma opção baratinha e com qualidade aceitável, vale a pena ficar de olho nesse. E o último indicado de hoje é o Tozo A1 Mini. Ele é um destaque excelente nos quesitos som bem equilibrado e microfone com captação de áudio ok, mas o cancelamento de ruídos externos deixa a desejar, além de uma leve, mas bem leve, ausência de graves. Esse modelo intra-auricular é equipado com Bluetooth 5.3, e quando se trata de conectividade, os fones de ouvido Tozo A1 são uma ótima escolha. Eles oferecem som bem aceitável e sinal mais forte que os outros modelos desse review, o que significa que você pode ouvir música ou fazer ligações sem se preocupar com desconexões em um alcance de até 12 metros. O processo de emparelhamento dos fones de ouvido com o seu dispositivo é direto e fácil. Depois de conectá-los pela primeira vez, não há mais nada a fazer. Eles ligam e se conectam automaticamente ao seu dispositivo quando retirados da case, o que é um recurso maravilhoso. Com capacidade de 40 mAh para os fones de ouvido e 400 mAh para a case, eles oferecem uma resistência impressionante. De acordo com o fabricante, os fones podem durar até 5 horas e meia de uso normal. E a caixa de carregamento pode fornecer 3 cargas. Totalizando 22 horas de uso. Por aqui, o carregamento é via USB-C. Os fones de ouvido sem fio Tozo A1 Mini oferecem controle de toque inteligente, facilitando o controle da reprodução de música, atendimento de chamadas e acesso a assistentes de voz com apenas um toque ou deslize. Outro destaque desse fone elegante, moderno, ultra leve e discreto é a fixação magnética à case, o que garante que não caiam acidentalmente. Além de ser a prova d'água, com proteção IPX5. E são ótimos para jogos leves porque tem baixa latência. Ó, e de bônus, ainda vem acompanhado de 3 opções de borrachinhas para garantir um encaixe perfeito nos seus ouvidos. Se você busca um baratinho de respeito, com certeza vai querer dar uma olhada no Tozo A1 Mini. É isso, chegamos ao fim do nosso review e agora queremos saber qual deles você compraria e o que faz mais diferença na hora de decidir qual adquirir. Será a qualidade sonora, o microfone ou o design? E caso você já tenha algum dos produtos, deixe um feedback da sua experiência. Isso ajuda quem está pensando em comprar algum dos modelos. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu gostei e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim, você irá economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vemos no próximo review.